Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui no Grandespe, próximo ao Grandespe, pertinho ali do clube do Banco Itaú, nesse domingão meus amigos, domingão que o sol já apareceu, agora escondeu um pouco, um vento bem forte agora como vocês podem ver, mas um domingão muito bacana, vou falar a verdade, previsão, não deu muito certo não, falou que já chovei, graças a Deus, desde ontem, não choveu com o tempinho nublado, porém a temperatura é agradável, agora 24 graus para vocês terem uma ideia, fim de semana bacana para quem desceu, aproveitou bastante, viu meus amigos? Vamos registrar um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem ideia de como está o nosso domingão aqui, a movimentação e esse tempo que está maravilhoso, para falar a verdade, vocês podem ver bastante gente meus amigos, os quiosques todos abertos, bastante mesa e cadeira na areia, está bem bacana meus amigos hoje, marzão um pouco agitado, mas está, não está tão avançado né, isso aí que é importante, vou chegar aqui próximo da água meus amigos, um vento bem forte aqui, acredito que vai soar aí no som, mas tranquilo, é o som da natureza, como a gente fala, e agradecer a todos aí, todos os membros do canal, muito obrigado meus amigos, obrigado pelo apoio, pela força, Deus abençoe a todos, agradecer a todos os amigos também, inscritos do canal, aqueles que não são inscritos, mas que participam hein, sempre assistindo os vídeos aí, deixando aquele like, aquele comentário, muito obrigado viu meus amigos, agradecer a cada um de vocês aí, pela companhia, olha como que está a praia, domingo com praias movimentadas aqui no litoral sul de São Paulo hein meus amigos, Itanhaém, você está doido? Tempo bem nublado, mas as vezes o sol aparece, apesar do vento assim, não está frio meus amigos, está um tempo gostoso, bacana, eles estendem umas tendas né, uns panos coloridos, fazer uma sombrinha legal para os clientes né, ficarem, eu lembro da praia lá do norte, nordeste lá também, o pessoal dos quiosques fazem isso né, conseguir uma sombra maior, acaba decorando o quiosque também, fica bacana, tem bastante pessoas na água meus amigos, aproveitando, a água não está tão turva né, está até clara, está limpa a água, como eu disse, o Domingão maravilhoso, você está doido, e o sol rolando ali também, que é foco, cada quiosque tem uma música tocando meus amigos, só para animar um pouco a galera aí né, é isso aí, vamos que vamos, vou registrar um pouquinho para vocês aqui, Itanhaém, litoral sul, estamos chegando aqui na frente, no Tupi meus amigos, a gente está no Grandesp, e ali na frente Tupi, vamos andar um pouquinho aqui, ó, que bacana, mais um aqui, galera aproveitando, som da natureza, vixi Maria aqui ó, é o solzão rolando ali meus amigos, é Marco Sensação, sei lá o nome, um agito danado, galera vai ao delírio meus amigos, e eu estou fugindo, você está doido, direitos autorais, estou fora, e aí galera, vamos registrando aqui para vocês, mais um pouquinho aqui, do litoralzão sul de São Paulo, Itanhaém, estamos aqui no Grandesp agora meus amigos, próximos do Tupi, próximo do Tupi, se vê, aí eu inscrito no canal, obrigado viu, daqui a pouco a gente vem aí, isso aí é o nosso amigo ali, falou que assiste nossos vídeos, que legal, bacana né, é bom demais, é o que eu falo, um simples trabalho feito aqui no litoral sul de São Paulo, que vai longe né meus amigos, pessoas de outros países assistem, Vila Japão, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, é bom demais, mandar um abraço a todos os países aí, que assistem o nosso canal aí, amigo do Japão também, que tem um canal lá, então um abraço Japão, Alemanha, Austrália, Inglaterra, é, qual é o nome também, Portugal, é Portugal também, bastante inscritos de Portugal, muito obrigado, agradecer a todos os países aí meus amigos, thank you very good, very nice, very sparrings, você está doido, a gente vai gravando aqui, as pessoas ficam olhando, bom demais, depois vou voltar, vou lá cumprimentar o meu amigo lá, inscrito do canal, falou que assiste os vídeos, muito bacana, muito obrigado meu amigo, está com a família lá aproveitando um pouquinho, curtindo né, você é doido, galera aproveitando, vocês podem ver, o tempo bem nublado meus amigos, mas está um clima agradável, falar a verdade viu, muito bom, só um videozinho aqui, rápido, informativo, para vocês terem ideia de como está o nosso litoral, cruzão sul, nesse domingo, dia 3 do 10 de 2021, agora por volta de 11h30 meus amigos, tá, 11h30, a gente andando um pouquinho com vocês aqui na, Orla das Praias aqui né, Tupi, Grandesp, aqui na frente já é Tupi, é isso aí, também ficando por aqui meus amigos, senão vai estender muito o vídeo, eu também agora tenho compromisso, como que vamos, que já está quase na hora do almoço, é isso aí galera, muito obrigado mesmo, agradecer a todos de coração, pela companhia, pela força, muito obrigado a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos também, mas que assistem os vídeos, muito obrigado mesmo, pedi para quem não for inscrito, que se inscreva, inscreva no canal, que isso aí acaba motivando né, incentivando a gente a fazer mais vídeos para vocês aí meus amigos, muito obrigado viu, é isso aí, um grande abraço a todos os membros também meus amigos, só agradecer a todos vocês, então vamos ficando por aqui, mais um videozinho para o canal, espero que vocês estejam gostando, e é isso aí, então é aquela velha frase de sempre né, é isso aí meus amigos, vamos ficando por aqui, até o próximo video, sabe por quê? Porque eu, eu fui! E aí, E aí,